O Brookhaven acabou de atualizar e a gente vai ver tudo aqui sobre essa atualização. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é aqui no canto todas as coisas novas que chegaram. Então a gente tem um RP7 novo, New RP7, provavelmente deve ser casa, né? Aqueles set de casa. New Premium Houses, olha, mano! Finalmente quem comprou Premium no Brookhaven vai ter alguma vantagem, velho. Porque, mano, fazia muito tempo que eles não colocavam coisa nova pra Premium, mano. Dois novos veículos, dois semi-trailers, dois novos plots adicionados para Land Unlocked. Pra, tipo, você alugar, né? Pra você colocar a sua casa. Dois novos plots? Onde será que são esses plots? A gente vai ter que ver. Habilidade de comprar itens no Avatar Editor. Isso aqui é muito bom, porque às vezes você acha um item dentro do Brookhaven e você quer comprar, aí você tem que sair lá no site ou no aplicativo do Roblox pra comprar. Não, agora você já pode comprar direto dentro do jogo, beleza? E oito novos props, beleza? Então, vamos ver tudo que chegou aqui dentro dessa atualização. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou até tirar um print disso daqui pra gente poder ver tudo o que a gente tem pra ver dessa atualização, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver é o novo RP7, mano. Sabe o que é isso, mano? Sai daqui, deixa eu voltar o meu... Eu quero voltar o meu Avatar bombado de novo aí, pronto. Mano, por que os caras me trouxeram no... Deixa eu pular de paraquedas aqui, mano. Os caras me levaram não sei pra onde, mano. Nossa, e aí? Meu Deus do céu, achei que ia cair de F aqui, mano. Vamos ver aonde que são esses dois novos plots. Será que pegaram os plots? Já novos? Eu não sei. Vamos ver se a gente consegue encontrar os plots novos. Provavelmente deve ser os dois últimos, né? Deve ser os dois últimos, porque já tinha todos os números. Então, vamos procurar uma casa aqui. Vamos lá para as últimas. 17, 20, 23, 24, 25, 27, 37, 34, 1... Não, calma aí. 34 é o South State, North State. Tá, o 32 é o Golden Ranch. O Eagle View, Lake House. Ó, aqui. Casa número 29. Casa no... Que isso? Olha que da hora, mano. Peguei a casa 29. Sai, a casa 29 é minha. Mano, que da hora. Onde que é isso aqui? Debaixo da montanha. Mano, que da hora. Mano, que da hora, galera. Olha, é a casa debaixo da montanha. Tá, eu queria... Nossa, mano. Calma aí. Deixa eu ter a 29 e a 28. Onde que é a 28? A 28 é a casa no lago. Olha que da hora, mano. Dá para pegar a casa no lago agora. Alguém vem aqui e pega aqui, ó. O Lakeside. Alguém pega aqui. Pega essa casa, alguém aqui, ó. Benício, pega aqui, ó. Esse lugar aqui. Deixa eles pegarem aí. Vamos ver, ó. Tem a casa 24. A casa 24 já é normal. Então tem a 28... Nossa, mas por que que pula da 24 para a 28? Não faz sentido nenhum, velho. Tá, 28 e 29. Mano, olha essa casa aqui, galera. E tem um buraco ali, mano. Será que tem segredo? Ai, meu Deus. Tem segredo aqui? Nossa, tá muito escuro, velho. Será que eu consigo pegar uma lanterna aqui? Deixa eu pegar uma lanterna aqui, mano. Porque tá muito escuro. Será que tem segredo? Meu Deus do céu, velho. Deixa eu ver. É um buraco? Ah, não é. É uma pedra, mano. O que será que dá para entrar aqui? Olha, dá para entrar... Ixi, mano. É minha casa nova. Vai ter um... O que é isso aqui? Tá, aqui não tem nada. Olha, dá para ir direto para o lago. Mano, que da hora, galera. Dá para ir direto para o lago aqui da minha casa. Mano, que da hora essa casa nova. O que mais que tem? Vamos ver. Deixa eu ver se tem mais coisa para cá. Para cá não tem mais nada. O que é isso? O que é essa pedra abrindo? Como que vocês abriram essa pedra? Como que vocês abriram essa pedra? O que é isso, jovem? Como que abriram essa pedra? Como que é? Mano, como que abriram? Espera aí, eu quero ver. Deixa eu abrir o chat aqui, mano. Como que eles abriram? Clicando. Clicando aonde? Aonde? Aonde que clica? Espera aí. Calma aí. Estou preso. Não! Aonde que é? Aonde que é? Clica aqui? Aonde? Aqui aonde? Tem que encostar. Ah, é só de encostar já abre? Ou tem que clicar em alguma coisa? Mano, que da hora, galera. Olha, tem uma caverna aqui, um esconderijo secreto. Mano! Oh, isso é da hora, tá? Isso é muito da hora, mano. Para de me roubar, velho. Para de me roubar. Vamos voltar aqui e ver o que mais tem pra cá. Cadê? Eu estou perdido aqui. Eu já não sei onde é a minha casa, mano. Será que é pra cá? É pra cá, né? Pra cá. Tá, beleza. Sai todo mundo da minha caverna, que isso aí faz parte da minha propriedade. Sai da minha propriedade todo mundo, mano. Que vocês estão na minha casa agora. Tá, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos pegar uma casa aqui. Deixa eu pegar uma casa. Vamos ver qual casa... Ué, como que eu falo? Oh, para de me roubar, mano. Quem começar a me roubar, eu já vou começar a banir, hein, mano? Ó, já vai tomar ban isso aqui, mano. Já vai tomar ban na casa aqui, ó. Esse aqui também já vai tomar ban. Já vai tomar ban também. Se começar a roubar, vai tomar ban. Deixa eu pegar a casa nova. Tá, qual que é a casa nova? Tem o novo RP7. Nova casa premium. Vamos ver primeiro o novo RP7 ou a nova casa premium. Deve ser lá embaixo, tá? Então essa aqui deve ser a nova casa premium. Esse daqui é o novo RP7. Vamos ver o novo RP7, porque... Meu Deus, caiu todo mundo do mapa. Eu acho que eu... Eu acho que eu desfaleci todo mundo ali, mano. Ó, esse daqui é o novo RP7. É a casa em construção, velho. Olha que da hora, mano. É uma casa em construção. Nossa, velho. Que da hora, mano. Será que tem segredo nessa casa? Alguém sabe se já tem segredo nessa casa? Eu acho que não, mano. Porque não tem parede, não tem nada. Tem uns negócios aqui, ó. Tem... O que é isso aqui? É uma porta? Uma mesa? É uma mesa. Que isso? Que que é isso daqui, velho? Meu Deus do céu, mano. Que que é essa pessoa aqui, mano? Meu Deus, mano. Do nada surgiu um monstro ali, mano. Tá. Please wait 20 segundos. Ah, eu posso transformar essa casa em várias coisas, mano. Que top, velho. Que top, mano. O que é esse cara que tá me... Mano, cadê? Cadê o cara? Já vou banir da casa. Já vai sair da casa. Sai, sai. Mano, quem... Quem... Que que aconteceu que alguém sorriu aí e fez um... Tem um banheiro químico aqui, ó. Que da hora. Dá pra... O que que é isso aqui? O que que é isso aqui, mano? Por que que tem um monte de charuto aqui dentro? Charutaram no meu banheiro aqui, mano. Quem charutou no meu banheiro, mano? Ei, foi essa menina a cara dela de quem tá charutando. Meu Deus do céu. O que que é isso daqui, mano? Mano, o cara tá com um esquibidi aqui. Olha que bizarro isso aqui, mano. O cara tá com um esquibidi... Mano, que negócio bizarro, hein, velho? Nossa senhora, mano. Tá, vamos ver, ó. Construction RP, eu posso mudar. Pelo que eu entendi, eu posso mudar. Então, vamos mudar pra esse daqui. Todo mundo sai. Aí, bugou, pega as novas armas. Tem novas armas? Que que é isso, mano? Que que é isso daqui, mano? Mano, que barulho são esses que tão fazendo, mano? Que eu não tô entendendo absolutamente nada, velho. Ó, tem o quê? A gente pode transformar, então, em várias coisas. Tá, um minuto pra transformar em tudo. Vamos ver todos pra ver se não tem nenhum segredo em nenhum. Será que dá pra gente... Mano, olha esse... Mano, que da hora, mano. Dois novos veículos e dois semi-trailers. Vamos pegar os dois novos veículos. Tá, os veículos novos devem ser... Ah... Quais serão os dois novos? Será que é... Esse carro aqui tinha? Eu acho que esse daqui não tinha, né, mano? Esse é novo, não é? Esse carro aqui é novo, não é? Ou não? Ou eu tô ficando maluco? Esse daqui já tinha. Tá, qual que são os novos, mano? Tem tanto carro agora que eu já não sei... Tá, eu acho que é esse daqui. Esse daqui não tinha. Esse aqui, certeza que não tinha, mano. Esse daqui é certeza que não tinha, mano. Esse daqui eu tenho absoluta certeza que não tinha. Eu não consigo spawnar, velho. Aí. Tá, esse daqui não tinha. Esse daqui tinha também? Não, esse daqui não tinha. Eu nunca vi esse aqui, mano. Ó, eu tô vendo os trator aqui, que são carros novos. Esse aí já tinha também? Meu Deus, faz quanto tempo que eu não jogo, velho? Faz tanto... Mano, faz tanto tempo assim que eu não jogo? Meu... Tá, eu acho que então os dois carros novos são esses dois aqui, certo? É o trator aqui e esse outro trator aqui, né? São esses dois. Foi na atualização da fazenda. Ah, eu não joguei a atualização da fazenda. Por isso eu não sei. Beleza. Vamos pegar o tratorzão aqui, já que todo mundo pegou o trator. Vamos pegar esses aqui. Olha esse trator, velho. Que da hora, mano. Olha só. Que da hora os tratorzão, mano. Nossa. Deixa eu construir minha... Que isso? Meu trator bugou. Sai, eu vou construir... Nossa. Não, 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 não. Capota meu trator não, pelo amor de Deus, mano. Calma, calma, calma. Deixa eu passar aqui. Deixa eu construir minha casa aqui, ó. Vamos mudar ela. O que que acontece se eu... Eu perco meu carro. Nossa, eu perdi meu carro, mano. Eu perdi meu carro. Ó, aqui a gente construiu. Tá, aqui a gente fez a base da casa. Eu acho que não tem nenhum segredo. Ou tem. Não, acho que não. Tá, isso aqui é pra gente subir lá em cima. Vamos ver o que tem aqui em cima. O que que é isso aqui, mano? O que que é isso aqui? Dá pra mexer? Mentira. Esse cara consegue mexer? O Benício consegue mexer esse negócio? Não, não é possível. É um guindaste. Dá pra mexer o guindaste? Quem tá no guindaste, tenta mexer aí. Dá licença aí, Benício. Deixa eu entrar aí. Sai daí, Benício. Sai, Benício. Sai, Benício. Sai, Benício. Sai, Benício. Sai, Benício. Tá, eu vou ter que quicar o Benício da minha casa, velho. Eu vou ter que banir o Benício da minha casa, mano. Sai. Aí, beleza. Peguei o guindaste. Mentira. Mano, olha isso. Mano, que da hora. Nossa, velho. Que da hora. Olha isso aqui, mano. Eu posso construir a casa. Nossa, mano. Imagina o tanto de historinha de RP que não vai ter agora, galera. Olha que da hora, mano. A gente pode construir a nossa casa. Tá, essa aqui acho que é a arma nova que eles falaram. Essa aqui é a arma nova? Ah, nooo. Olha o tanto de arma nova. Mano. Que isso. Mano, e dá pra equipar... Nossa senhora, mano. Que top, galera. Nossa, mano. Olha isso aqui que da hora. O tanto de arma nova que tem. Dá pra equipar silenciador. Esse aí já tinha chegado bem antes. Nossa, eu nem sabia disso, mano. Tá, beleza. Os dois veículos a gente já viu. Os dois semi-trailers a gente não viu. Vamos ver os dois semi-trailers que chegaram? Cadê? Dois semi-trailers. Semi... Alguém sabe quais que são os semi-trailers? Semi-trailer... Será que é esse daqui? Isso aqui é um semi-trailer? Não, isso aqui não é um semi-trailer. O que... Quais são os semi-trailers, mano? Isso daqui é um trailer. O carrinho de sorvete é um semi-trailer? Eu acho que não. Verdade. O que que é o semi-trailer? Eu não sei o que que é o semi-trailer, mano. Eu não sei o que são esses dois semi-trailers, mano. Se alguém souber o que são os dois semi-trailers, comenta aí, mano. Eu não sei se é esse caminhão do coiso ou se é... Será que é esse daqui? Mas aqui não é um semi-trailer, mano. Tá no acampamento? Será que é na casa do acampamento? Será que é só na casa do acampamento que dá pra pegar o semi-trailer? Não é possível. Será que é isso? Pera aí, deixa eu pegar um carro aqui e ir até o semi-trailer lá na casa do acampamento. Vamos lá. Não é possível que seja isso. Será que é isso, mano? Deve ser no semi... Deve ser... Mano, eu não sei. Tá escrito semi-trailer. Tem a nova casa premium. Deixa eu atravessar aqui. Mano, esse carrinho aqui é muito da hora, mano. Olha isso aqui, mano. Será que é aqui? Quem pegou essa casa aqui, ó? Quem tá morando aqui? É o Benício? Deixa eu ver quem que é. Alguém pega essa casa aqui, mano. Alguém pega essa casa aí. Pega aí. Pode pegar alguém aí, mano. Vê se tem casa nova. Eu tenho essa Game Pass, não. Ah, o Nubiazu pegou. Nubiazu, vê se tem alguma casa. Deixa eu falar aqui pra ele. Vê... Cadê? Cadê o chat, mano? Por que que não tá dando pra digitar no chat? Meu Deus, eu não tô conseguindo digitar no chat. Meu Deus! Mano, não vai. Eu não consigo digitar no chat. Mano, eu não tô conseguindo digitar no chat. Que isso, velho? Tá, eu não consigo digitar no chat, então. Vê se tem nova casa aqui. Eu não sei se tem nova casa, mano. Eu não sei o que são os dois semi-trailer. Pode ser isso aqui também, né, ó. Ah, o semi-trailer pode ser o caminhão. A gente pega o caminhão. Cadê o caminhão? E aí pode ser o trailer dentro do... Tá, ele pegou a mesma casa que a gente. Essa é a casa nova. Ah, essa é a outra casa nova, ó. Essa aqui é a outra casa nova, a mansão. Olha que da hora. A mansão é a nova... Essa aqui é a nova casa. Será que tem segredo nela, mano? Nossa, velho. Quanta coisa da hora, velho. Vamos ver se tem algum segredo. Tá, aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é só o computador. Beleza. Banheiro. O que dá pra... Mano, o que essa pessoa tá atirando, velho? O que é isso, mano? Dá pra clicar em alguma coisa aqui dentro. Vamos ver se tem algum segredo por aqui. Nas paredes. Vamos tentando achar um segredo. Ah, eu achei um segredo. Ó, se alguém achou, manda aqui atrás da TV. Cadê? Tá, aqui não é nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá pra cima. Pera aí. Mano, é muita... Nossa, essa casa é gigante, velho. Tá, pra cá não vai ter nada. Pra cá também não tem nada, porque é teto. Dá pra passar aqui, ó. Opa, parece que no teto tem alguma coisa, hein, mano? Parece que aqui, ó, no teto eu consegui ver alguma coisa. Quando eu pulei, deu pra ver alguma coisa. Será que dá pra gente... Deixa eu tentar aqui subir, mano. Eu tô tentando subir pra ver se a gente acha algum segredo nessa casa nova, mano. Atrás aqui, não. Pra cá também não. Aqui também não. Pera aí, dá pra pular aqui pro outro lado? Não. Tá aqui. Aqui também não dá. Tem aqui embaixo na cozinha. Na cozinha tem segredo? Pera aí, deixa eu ver se aqui tem. Tá, nessa parede não tem. Mano, eu acho que não vai ter... Pera aí, aqui pode ser que tenha aqui. Ué, aqui é outro banheiro? Meu Deus, é outro banheiro aqui, mano. Aqui é outro banheiro? Meu Deus, que casa grande é essa? Aonde que fica o cofre dessa casa aqui? A gente não achou o cofre dessa casa, né? Bom, essa casa aqui tem que ter cofre, mano. Ela é gigantesca, velho. É uma mansão. Com certeza ela tem que ter cofre, mano. Vamos ver. Na cozinha? Vamos ver se na cozinha. Falaram que tem algum segredo na cozinha. Tá, tem na cozinha. Cadê? Aonde que é o segredo da cozinha? Garagem. Mano, eu não achei nenhum segredo, mano. O trailer é no caminhão. Tá, vamos ver então. Calma aí, deixa eu teleportar pra minha casa aqui. E pegar o caminhão pra gente ver os dois semi-trailers que tinha. Tá, o caminhão tá aqui. Vamos pegar aqui o caminhão. Cadê? Aí, peguei o caminhão? Peguei. Vamos ver. Vamos clicar aqui pra abrir as portas do caminhão. Eu não consigo abrir, mano. Ah, mano, tu tá de brincadeira comigo, mano. Aqui não dá pra abrir. Pera aí, deixa eu vir aqui e abrir. Aí, abri as portas. Tá, aqui. Vamos ver quais são os dois semi-trailers. Esse daqui não tinha. Era esse daqui? Era esse daqui ou não? Era esse daqui ou não? Eu nunca vi esse daqui. Esse aí já tinha. Provavelmente foi na atualização da fazenda. Tá, esse aqui é o normal. Esse tanque aqui eu também não tinha visto. Eu não sei se é esse. O da caixa a gente já viu. Eita! Esse daqui eu não tinha visto. Olha! Nossa, mano! Esse daqui é novo. Oversized load. Nossa! Olha que da hora, mano. É tipo uns negócios pra trazer na construção. Mano, que da hora essa atualização, galera. Nossa, eu já nem sei mais qual que é qual aqui, mano. Tem tanto... Nossa, meu Deus. Nossa, o que fizeram com o meu caminhão? Nossa, o que fizeram com o meu caminhão? Meu Deus do céu, mano. Vocês destruíram o meu caminhão, velho. Nossa, acabaram com o meu caminhão. Tá, deixa eu transformar a minha casa aqui nas outras coisas. Vou transformar... Ah, esse aqui era o que eu já tinha virado, mano. Esse aqui era o que eu já tinha vindo. Tá, tem essa e essa outra aqui. Essa daqui, será que ela é a mansão pronta já? É essa daqui, será? Que essa é a mesma que essa? Vamos ver, vamos ver. Eu não sei se é uma casa nova ou se é a mesma casa. A gente vai ver, tem que esperar um minuto. Mas tem mais coisa aqui pra gente ver. Tem novos plots, a gente já viu os novos plots. E também tem novos props. Vamos ver os novos props que chegaram. Deixa eu pegar os props aqui. Mano, como faz tanto tempo que eu não jogo, eu não lembro dos props, mano. Tá, novos props. Oito novos props, né? Então, vamos ver. Esse daqui é novo. Eu sei que esse daqui é novo. Esse daqui é novo. O que é? Isso aqui é cone? Não dá pra colocar outra coisa de prop? Tá, o que mais que tem aqui? Oito novos props? Quais são os novos props, mano? Eu não sei, mano, quais são. Põe pro lado? Dá pra pôr... O que que dá pra pôr pro lado? Bom, provavelmente tá aqui os novos props, mas eu não sei quais são. Deve ser esse daqui que é umas madeiras. Esse daqui que é tipo uns sacos de lixo. Que isso, mano? Aí, bugou. Olha a casinha e muda. Vai sumir o banheiro. Some o banheiro mesmo, mano. Some o banheiro químico. Ó, essa daqui é a nova casa. Tá, essa casa aqui, ó. Open house. Ah, é a mesma casa. Ué, é a mesma casa premium? Ué, é a mesma casa do premium? Não, não pode ser a mesma casa do premium. Essa aqui é a mansão. É a mansão que a gente tá construindo. Então, calma. A outra casa é diferente. A outra casa é diferente. Porque se uma casa é premium... Ah, essa é sem móveis. Entendi. Ela é uma casa sem móveis. Ela é, tipo, pra venda. Ah, tem essa diferença aí, então. Entendi, entendi, mano. Beleza, o que mais que tem? Vamos ver o que mais que tem aqui. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver o que mais que tem. Tá, a gente pode... Vamos cancelar aqui a nossa casa. Deixa eu mudar aqui. E vamos pegar de novo. Deixa eu pegar o plot 28. Não, o plot 28 ele já pegou. Então, vamos pegar de novo esse plot aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar ele de novo. E vamos colocar essa casa aqui. Tá, é a mesma casa. Só que agora ela tem os móveis. Ah, entendi, ó. Agora ela tem os móveis. Ah, faz sentido. Faz sentido, faz sentido, mano. Ó, tá vendo? Quando ela... Quando você pega ela no free, ela não tem os móveis. E quando você pega ela aqui, ela fica com os móveis. Mano, que da hora, velho. Clica na luz da cozinha. O que que tem a luz da cozinha? Vamos ver. A luz da cozinha tem algum segredo? Mano, quem é essa pessoa que tá colocando mil coisas dentro da minha casa, velho? Eu vou banir essa pessoa, velho. Não é possível, mano. Clica na luz da cozinha. Essa luz aqui? O que que tem nessa luz aqui, mano? Deixa eu ver. Tem alguma coisa? Não dá pra clicar, mano. Não dá pra clicar nessa luz. É outra luz? Deixa eu ver aqui. Aqui é lá pra fora. Essa luz aqui? Luz da cozinha. Será que é essa outra luz aqui? Essa outra luz aqui? Não sei, mano. O que que tem na luz da cozinha? Tem chance da luz abrir? Não, aí vocês estão... Não, aí vocês estão... Aí vocês estão... Metendo doido, mano. Chance da luz abrir? Não, mano. Aí vocês estão metendo doido, mano. Tá, aqui não tem nada. Pra cá também não tem nada. Pra cá também não tem nada. Opa, alguma coisa... Deixa eu acender a luz aqui da cozinha de novo porque ficou muito escuro, velho. Opa, peraí. Descobriram onde fica o baú. Cadê? Esse cara descobriu onde fica o baú. Cadê? 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 Onde que esse cara descobriu onde fica o baú? Ué, como que esses noob estão aqui atrás dessa parede? Aonde que é o baú, mano? Aonde que esse cara... Mano, esse cara roubou eu. Então tem baú nessa casa, mano. Aonde que fica o baú dessa casa? Deve ser no quarto... Será que é no quarto principal? Ei! Ahá! Descobrimos! Olha aqui, mano! Você entra aqui e cai aqui, ó. Nossa, mano! Descobrimos o segredo dessa casa, galera. Ó, e aqui tá o baú. Ah, mano! Que da hora, velho! Descobrimos onde tá o baú dessa casa, velho. Dá pra passar pro outro lado? Nossa, ia ser da hora se desse pra sair. Mas eu acho que não dá. Não dá. É, dá com um colchão, né? Com um colchão a gente consegue sair pro outro lado. Mas ia ser legal se tivesse uma varandinha aqui. Será que dá pra sair por aqui? Também não dá. Deixa eu ver essa casa pelo lado de fora, pra ver se tem alguma coisa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pelo lado de fora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui tá a garagem, muro, tem a piscina aqui no andar de baixo. Ali, ó, aquela varandinha ali, né, que a gente tava, ó. Não é essa varandinha aqui? Não, é aquela. Mano, que da hora essa casinha nova, mano. Eu curti demais. Eu não sei se tem mais coisa. Tem mais coisa? Tem os oito props, novos oito props, mas eu não sei quais são. A gente viu aqui, eu não sei, mano. Deve estar por aqui, deve ser esse daqui. Esse daqui, provavelmente. Esse daqui. Ué, esse aqui só tem que colocar na parede? Ó, dá pra colocar aqui na parede. Vamos ver o que ele vira. Ó, uma estrela. Azul. Que isso? Um coração. Coração. Uma seta. O que mais? Mano, dá pra colocar várias outras setas pro outro lado. Mano, o cara, mano, esse cara tá viciado nessas casas, velho. Pelo amor de Deus, mano. Que isso, velho. Para com essas coisas. Tem loja de roupa. Tem esse negócio aqui de cemitério. Tem uma piscininha também. Essa piscininha aqui, eu acho que ela é prop novo. Eu não sei se ela é prop novo. Ó, olha que legal, mano. Nossa, dá pra colocar. Olha, isso aqui é da hora, mano. Dá pra fazer tipo uma festa na piscina, mano. Que da hora, mano. Muito, muito, muito da hora, mano. Eu acho que a gente viu tudo dessa nova atualização. A gente só não viu o Marketplace, né? Vamos ver o Marketplace aqui, ó. Você pode vir aqui, escolher algum item. Então, tipo, sei lá. Peguei esse item aqui, coloquei. Mas como que eu compro ele? Será que eu tenho que clicar aqui? Não. Aqui, ó. Buy. Ah, aqui, ó. Posso colocar ele aqui e colocar pra comprar. E aí já aparece pra eu comprar direto do catálogo. Mano, que da hora isso daqui, mano. Ô, isso aqui é muito legal, mano. Ô, isso é muito, muito, muito legal. Porque um monte de gente vai conseguir comprar um monte de coisa. Aqui, direto do catálogo do... Tem até os patch. Tem até os patch, mano. Olha que fofinho. Mano, mentira. Dá pra colocar até os patch, mano. Olha que da hora. Os patch de Rainbow Friends. Mano, que da hora. Dá pra comprar direto do jogo agora. Mano, isso é muito, muito, muito legal, velho. Sério, muito, muito, muito da hora, mano. Bom, essa foi a atualização, então, né? Do Brookhaven, que não atualizava fazia 35 anos. Aí, gostei, mano. 10 barra 10 pra essa atualização aí.